Ford Landau Ficha Técnica Versão LTD, ano 1976 Confira a ficha técnica e na sequência o desempenho Carroceria, sedã Porte, grande Portas, 4 Motor, Windsor 302 4.9 Cilindros, 8 em V Válvulas por cilindro, 2 Posição, longitudinal Combustível, gasolina Potência, 199 cavalos Peso torque, 46,18 kg por kg frossa metro Cilindrada, 4.942 cm³ Torque máximo, 39,8 kg frossa metro a 2.400 rotações por minuto Potência máxima, 4.600 rotações por minuto Tração, traseira Alimentação, carburador Direção, hidráulica Câmbio, automático de 3 marchas com alavanca na coluna de direção Embreagem, monodisco a seco Freios, freio a disco sólido nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso, 1.838 kg Suspensão dianteira, independente, braços sobrepostos, mola helicoidal Suspensão traseira, eixo rígido, mola helicoidal Comprimento, 5.413 mm Distância entre eixos, 3.020 mm Largura, 1.999 mm Altura, 1.412 mm Aceleração de 0 a 100, 15,3 segundos Velocidade máxima, 161 km por hora Consumo, cidade 4 km por litro, estrada 6 km por litro Autonomia, cidade 428 km, estrada 642 km Porta-malas, 400 litros Carga útil, não informado Tanque de combustível, 107 litros Desempenho Estabilidade, um carro muito confortável e uma suspensão muito macia Aliado a uma direção hidráulica pouco precisa Era sempre bom o motorista ficar atento em curvas de alta O motor, equipado com o motor Windsor 302 4.9 V8 Era uma verdadeira usina de força Com um torque bastante suave em altas rotações Era confiável e eficiente Câmbio O câmbio manual de três marchas Com alavanca na coluna de direção Era eficiente de engates macios Mas deixava a desejar em trocas muito rápidas Retomadas e ultrapassagens Mesmo sendo um modelo que pesava 1.838 kg Era rápido e eficiente com aceleração de 0 a 100 em 15,3 segundos Consumo Para quem podia pagar o preço de quase 500 mil reais em um modelo zero quilômetro Fazer 4 km por litro na cidade era o que menos preocupava Anuncie seu carro no motor tudo É 100% grátis Mas deixava o preço de quase 100 mil reais em um modelo zero quilômetro Mas deixava o preço de quase 500 mil reais em um modelo zero E a foda Mas deixava o preço de quase 500 mil reais em um modelo zero